Olá, eu sou Suelen Mondini e a videoaula de hoje é sobre compassos compostos. Eu trago esse tema, que é um tema teórico, porém aplicando na prática. Eu trouxe uma música, uma dança antiga, que é no compasso 6x8. A dança se chama Marionete e através dela eu explico tudinho. Essa aula de hoje é uma aula extraída do curso online Start Clarinete. Você está vendo aí nas imagens algumas aulas diferentes do curso. Esse curso é voltado para iniciantes, para quem toca clarinete, mas quer rever alguns fundamentos do instrumento, ou para quem dá aula e quer mais um exemplo didático. Então, se você quer ter mais um acompanhamento, uma assessoria individual, enfim, tudo isso que eu já te falei, essas aulas estão disponíveis numa sequência cronológica no curso online Start Clarinete. Para mais informações, é só você digitar www.startclarinete.com. Essa aula de hoje tem um material em PDF e exclusivo para quem é membro aqui do canal. Não é um membro ainda? É só clicar em seja um membro e seguir as instruções. É isso aí, deixo vocês com essa aula super legal do curso online Start Clarinete. Um beijo e até breve! Aqui no curso até agora, nós praticamos músicas que estavam escritas em compassos simples. Vamos relembrar? Nós vimos que os compassos simples são aqueles compassos que possuem uma subdivisão binária, ou seja, dentro de um tempo eu posso subdividir duas figuras iguais ou quatro figuras iguais e assim por diante. Nós vimos que o compasso simples binário tem dois pulsos, sendo que a subdivisão é essa que eu já falei para vocês, o simples ternário tem três pulsos e o simples quaternário quatro pulsos. A unidade de tempo dos compassos simples é uma unidade simples, então é alguma das figuras de valor que a gente conhece. Os compassos compostos, por sua vez, são compassos onde a subdivisão é ternária e essa é a grande novidade. Dentro de um tempo eu vou ter a primeira subdivisão por três. É como se todos os tempos tivessem uma ideia parecida com aquela ideia da tercina que a gente viu anteriormente. Só que a tercina é uma subdivisão ternária que é inserida dentro de um compasso com subdivisão binária, de um compasso simples. Já os compassos compostos, eles são, por sua natureza, com essa subdivisão ternária. Logo, a gente vai ter, então, uma figura de um que se subdivide em três, se subdivide em seis e assim por diante. Então, sempre que eu tiver o pulso dentro do compasso composto, não importa se ele é binário, ternário ou quaternário, eu tenho o pulso, a figura do pulso vai ser a mesma coisa que um pulso lá do compasso simples. Vai ser... Porém, o que muda é a partir da primeira subdivisão. A primeira subdivisão do compasso simples é... Já a primeira subdivisão do compasso composto é agora, então... Tá, 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 tá Então, o compasso composto tem mais essa sensação de um compasso circular, né? A gente tem muito essa sensação. É diferente do compasso simples, que a gente tem essa sensação mais quadrada, né? Uma sensação, por causa dessa questão da subdivisão. Agora, é bem importante alertar que se a subdivisão principal do compasso composto ternária, é, logo, eu não vou ter figuras ou uma figura de valor que junta, some, algo que é vezes 3. Porque a gente tem essa subdivisão binária, naturalmente, nas figuras de valor. Então, as unidades de tempo do compasso composto sempre serão pontuadas. Eu montei um quadro comparativo para você observar bem as diferenças. Logo, logo, a gente vai entender como isso funciona na prática. Então, o compasso simples, ele tem uma subdivisão binária. Dá uma olhadinha ali nos tijolinhos. Um tempo, o tijolinho cinza, que se divide em 2 do amarelo, que se divide em 4 do azul. Já no compasso composto, a gente tem o tijolinho que vale um tempo. Mesma coisa que o compasso simples, porém, a primeira subdivisão é ternária. Isso que eu expliquei ali antes, né? Que é o tijolinho amarelo, então. Um pulso que se divide por 3 e depois por 6 e assim por diante. Então, as subdivisões depois, sim. Eu sempre vou dividindo pela metade da metade da metade. Mas a primeira subdivisão é ternária. O compasso simples binário é um compasso que tem como numerador da fórmula de compasso o número 2. O simples ternário é o 3 e o simples quaternário é o 4. Isso vai mudar no compasso composto. Por quê? Porque a figura indicada lá no denominador da fórmula de compasso do compasso composto não é a unidade de tempo, como era no compasso simples. Aquela figura que está indicada no denominador da fórmula de compasso do compasso composto é a primeira subdivisão. Então, aquele número que está embaixo da fórmula está me mostrando a figura da subdivisão. Logo, para eu ter a unidade de tempo, eu vou ter que pegar essa figura e fazer vezes 3 ela. Porque ela é uma das partes daquela subdivisão ternária que eu já expliquei para você como funciona o compasso composto. Logo, essa figura indicada pelo número do denominador da fórmula de compasso vai dar para a gente a unidade de tempo, que consequentemente vai ser pontuada. Tendo em vista isso, pela questão matemática do negócio, o numerador não vai dizer exatamente a quantidade de tempos do compasso. Então, vamos lá. A gente viu que o binário simples era 2. O binário composto vai ser o número 6. Sempre que a gente tiver o número 6 no numerador, a gente já sabe que é um compasso composto. Mas por que 6, Suellen? Lembra que o denominador mostra a figura da subdivisão? Logo, se eu tenho 3 vezes essa figura, o que eu tenho? O primeiro pulso. Mais 3 vezes essa mesma figura é o segundo pulso. Então, 3 mais 3, 6. Então, são 6 subdivisões. Só que a gente une de 3 em 3 e a gente vai ter a quantidade de pulsos. No caso do binário, o número 6 no numerador da fórmula de compasso. Lembrando que esses são os compassos compostos. Depois a gente tem o ternário, que é o 9, por consequência dessa matemática, que você já vai ver mais na prática aí. E o 12 com a ternária. Então, sempre que eu tiver o número 12 no numerador da fórmula de compasso, eu sei que é o compasso quaternário composto. Sempre que eu tiver o número 4, é um quaternário simples. Sempre que eu tiver o número 9, é o ternário composto. Sempre que eu tiver o 3, é o ternário simples. Sempre que eu tiver o 6, é o binário composto. Sempre que eu tiver o 2, é o binário simples. Como que isso funciona na prática? Então, um compasso quaternário composto, por exemplo, seria isso aqui. Tá, 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 tá. Um, dois, três, quatro. Mesma coisa com um compasso simples, porém, a questão tá em todas as figuras que vierem aqui nessas subdivisões, as figuras menores de um tempo. Essas figuras organizadas em ritmos aí dentro dessa música, né? Então, um, dois, três, 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 um, e, e, dois, e, e, três, e, e, quatro, e, um. É diferente de um, e, dois, e, três, e, quatro, e, um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Toda a estrutura do compasso muda, isso muda muitas questões em relação a essa questão rítmica mesmo, né? Não só do ritmo, propriamente dito, da música em si, do estilo, mas também das figuras que estão escritas ali, que você vai tocar. Dá uma olhadinha nos exemplos que a gente tem de binário, ternário e quaternário, simples e composto, um do lado do outro. A gente tem ali, ó, um binário simples, primeiro um dois por quatro, a gente tem o compasso de dois tempos, sendo que a unidade de tempo é a semínima. Agora, dá uma olhadinha naquele seis por oito. Eu tenho o número seis e o número oito embaixo. Indica, se eu fosse abrir esse compasso, eu poderia fazer seis vezes a colcheia, que é o número oito. Eu teria seis colcheias. Se eu somar, fica certinho dentro desse seis por oito. Porém, quando eu for tocar, eu não vou pulsar a colcheia, assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, não. Eu vou sempre pulsar a cada três figuras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, e, e, dois, e, e. 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 Por isso que é seis, viu só? Então, a gente tem ali, ó, primeiro compasso, figura que vale um tempo, que é semínima pontuada. Sempre a figura que é o dobro da figura que tá sendo representada na fórmula de compasso, no denominador, com um ponto do lado. Essa regra é a regra da matemática que funciona ali. Depois a gente tem, então, ali, ó, o segundo compasso com a primeira subdivisão. E tá vendo como no compasso composto a gente tem essa associação de três em três pra facilitar a leitura. Diferente do simples, que a gente juntava de duas ou de quatro, né? Justamente pra gente já visualizar essa questão da organização dos pulsos e suas subdivisões por essa questão ternária. Então, a gente tem um, e, e, dois, e, e. E depois a gente tem um, e, 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 dois, e, 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 e. Um, e, 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 dois, e, 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 e. A segunda subdivisão, né? Eu botei vários ezinhos ali. E eu tô mostrando certinho onde tá o e. Onde tá cada primeira subdivisão e as figuras da segunda subdivisão. O mesmo exemplo, da mesma forma, eu trago ali pro ternário e pro quaternário. Mas é a mesma proporção, na mesma ideia. Aqui eu optei em usar as mesmas fórmulas de compasso. Esses compassos com oito como denominador são muito, muito comuns. Aparecem muito na partitura. Então, doze por oito, nove por oito, seis por oito, certo? Eles acontecem bastante. Por isso que eu trouxe eles aqui como um primeiro exemplo pra você. De compasso composto. É a mesma coisa de eu trazer o dois por quatro, três por quatro, quatro por quatro. Existem outras formas de escrever os compassos compostos? Sim. Como a gente encontra na escrita dos compassos simples. Agora tem uma coisa interessante. A gente viu que número dois, número três, número quatro, né, no numerador, é binário, ternário, quaternário simples. Número seis, número nove, número doze, binário, ternário, quaternário composto. Existe algum outro número no numerador, algum outro tipo de compasso? Existe. Existem ainda as formas de compassos irregulares, que é quando a gente tem números diferentes desses aí. Um exemplo é o compasso de cinco pulsos, o compasso de sete pulsos. E existem ainda os compassos alternados, que é quando a gente tem uma música que um compasso é, por exemplo, um binário, outro alternário, outro binário, outro ternário. Como que a gente lê? Em que regras os compassos irregulares? Depende do caso. Às vezes vai ser a regra do compasso simples, às vezes do compasso composto. Então a gente pode ter várias opções de numeradores. Tem estilos musicais que trabalham muito, muito com compassos irregulares. Quando a gente vai tocar, se a gente não é acostumado, chega a dar uma sensação de que você tá meio fora do tempo. Tem que se acostumar com essa forma, né, de trabalhar com os ritmos. A gente vai ampliando aí as possibilidades. Agora nós vamos executar uma dança antiga chamada marionete. É o número 60 aqui do curso online. Essa dança, ela está escrita na tonalidade de dó maior, mas ela tem um compasso composto binário. Dá uma olhadinha aí. É um compasso seis por oito. Onde a unidade de tempo vai ser uma semínima pontuada, que aparece bastante ali. Então, se a gente der uma olhada agora na questão rítmica desse compasso, a gente vai observar algumas associações diferentes. Que são aí inéditas, porque a gente tá vendo essa associação, essas associações dentro do compasso composto. Eu tenho um esqueminha ali pra te mostrar, ó. A gente vê muito a semínima seguida da colcheia. Se a gente for lembrar de como o compasso composto é formado, a gente já viu que a sua subdivisão é ternária. Ou seja, dentro de um pulso, a primeira subdivisão é por três figuras iguais. Se eu tenho uma semínima mais uma colcheia, significa que nas duas primeiras partes do pulso eu tenho um som só. E na segunda parte do pulso eu tenho outro som que resta ali, que é a colcheia sozinha. Então, se eu for pulsar, ó, e pensar na subdivisão primeiramente, o tá, 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 ou música, que é a mesma subdivisão que a gente via na tercina. Música, 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 música. Então, eu vou ter as duas primeiras partes juntas e a última separada. A gente encontra muito isso. A gente também encontra E a gente encontra Esses são os ritmos que a gente vai ver nessa música. Uma coisa bem importante é que quando você olha a fórmula de compasso, você já tem que identificar. É simples ou é composto? Sendo composto, quando você pega o andamento, você já vai pensar na subdivisão ternária. Tá, 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 um, dois, três, um, dois, três. Sempre já subdividir dentro da cabeça em três. Isso já tem que estar aqui, ó. Se não, corre o risco de você estar pensando num compasso simples. E é um composto. Então, tá, 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 tá. Um, ê, ê, dois, ê, ê. Um, ê, ê, dois, ê, ê. Um, ê, ê, dois, ê, ê. E como ficaria essa música? Ficaria Repetiu. Continua. Repetiu. É isso aí. O que que tem mais nessa música? Lá em cima a gente tem escrito Con Espírito. Con Espírito. Essa música tem vigor, né. Ela não é tão lenta, ela tá em 110 bpm porque é uma dança mesmo, tá. Então eu vou executar ela pra você mais rápida no andamento, mas sempre lembrando, você pode tocar mais devagar, adapte o andamento com o que você tá fazendo e vá aumentando aos poucos, tá. Eu tenho também algum sinal de dinâmica, tenho o medzo forte, tenho o forte e tem também os tenutos ali, né. Na segunda parte, ali no compasso 11. Mi, fa, sol, fa, mi, re, dó. Essa nota do pulso que tá no chão, sempre nos tempos, né. No primeiro e no segundo tempo, ela precisa ser mantida o tempo todinho, fazer bem o tenuto certinho, tá bom. Temos ligaduras e é isso aí. Vou tocar uma vez mais lento pra você primeiro. Pra você dar uma olhadinha e sentir, né. É isso aqui. Você viu que eu respirei em alguns momentos específicos, né. Porque na metade da primeira frase, eu pude respirar exatamente ali entre o segundo e o terceiro compasso. Porém, quando inicia a segunda frase, eu não respiro exatamente onde tem uma barra de compasso. Porque a frase não começa ali. A frase, na verdade, tá começando na última colcheia do compasso número 4. Quando vai mudar do primeiro pro segundo sistema. Aquela colcheia, o sol, já faz parte da segunda frase da música, né. Então, você não pode respirar depois dela. Você tem que respirar antes. A segunda parte da música, que é ali onde a gente tem o compasso 9. Ela já muda a dinâmica, já vai pra forte. E a gente tem os tenutos depois ali no compasso 11. Lembrando que as danças trabalham muito com contrastes, de dinâmica, de articulação. Isso é bem comum. A gente já traz isso lá do período da Renascença. Então, vamos lá? E aí, repete, né. Aqui, eu respirei mais vezes, no geral, né. Na música toda. Você vai observar que no andamento que eu propus, que é a dança mesmo. A gente vai respirar menos. A gente vai respirar só quando repete. Sempre no sinal de repetição. Vamos lá, então, pra parte com o metrônomo, pra gente encerrar essa parte da aula. A gente vai respirar menos. 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 Legenda Adriana Zanotto